Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos falando neste momento aqui na CCTL, aqui na Chacra Assi. Estamos acompanhando o início do sorteio da promoção que é uma Buritis, compra em Buritis. Milhares de cupons foram preenchidos. Aqui está o nosso amigo Anderson Marques, o popular Paco. Foi o idealizador desse projeto aqui, desse sorteio da 19ª edição. Então, Paco, hoje encerra aqui o seu trabalho como presidente, Paco. Boa tarde. Hoje é o encerramento de um mandato de dois anos. A associação comercial, quando você ganha para ser presidente lá, é dois anos que você tem para fazer os seus trabalhos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, a minha família que me apoiou, a todos os clientes, a todas as empresas. E cada vez o sorteio de prêmio está cada vez melhor. Hoje mesmo aqui está lotado de gente, mesmo com a chuva, chovendo, frio. Mas está de parabéns. A associação comercial está de parabéns. Quero agradecer o presidente Alexandre Lopes, que autorizou a gente a terminar o sorteio. Enfim, é. Está sendo muito bacana essa festa. Alexandre, etapa concluída, missão cumprida, isso? Então, graças a Deus deu tudo certo. A chuva começou, mas tranquilizou, o sorteio correu tudo perfeito. Agora é já preparar o nosso próximo evento, que com certeza nós temos a obrigação de fazer maior ainda, né? Aqui está o nosso amigo Nilce, que ajudou a organizar esse evento. Até então era vice-presidente da CIB, mas esse evento ainda estava sob a responsabilidade da diretoria, né? Fala para nós agora, desse momento que vocês estão entregando aí, dessa etapa que vocês entregam à sociedade brasileira através da condenação da CIB. Boa tarde, meu amigo Edson. Boa tarde, toda a equipe da TBN aí. É uma satisfação estarmos aqui hoje, mais uma vez, realizando um grande evento desse daí, que nem você observou anteriormente. Hoje, graças a Deus, nós estamos encerrando aí o nosso mandato, né? Que foi, na verdade, dia 31, mas com extensão do dia 7 hoje até o final do sorteio. E para nós é uma honra. Prefeito, mais uma vez, participando de um evento aqui na CCTL, que mais uma vez, prestigiando os eventos da CIB. Sim, Edson, todos os amigos da TBN, Notícia, parabenizar o presidente, ex-presidente Paco, né? O Anderson, que é o popular Paco, e agora o novo presidente, o Alexandre Lopes, que esse ano 2016 a CIB fez um trabalho muito importante no seu trabalho, seus prêmios, para hoje está sorteando para a população, a todos os comércios, muito obrigado por essa parceria, que a CIB sempre continue, cada vez mais forte. E parabenizar os administradores dela, né? Nosso amigo Alexandre Lopes, que é o presidente, o Valtair, que é da Chacra, que faz essa administração maravilhosa dessa Chacra, Valtair do Guaíra. Todos vocês, meus parabéns, meus irmãos, meus amigos, contem conosco na prefeitura para sempre dar apoio a essa entidade. Pessoal, vamos conversar agora com uma das ganhadoras de uma motocicleta, a Vanessa da Silva Pereira. Ganhadora Vanessa, que surpresa é essa, hein? Gente, não tem nem como explicar, eu agradeço muito a Jeová por tudo. Você estava em casa ou você estava aqui no local? Estava em casa. Alguém ligou para você e falou que você tinha ganhado? Meu tio que estava aqui me ligou. Vanessa, parabéns aí e boa sorte para você, viu? Obrigada, viu? Eu agradeço. Adão, o desafio foi grande, mas conseguiram chegar ao objetivo? Graças a Deus, a meta foi alcançada, a previsão do tempo não foi muito boa, deu uma chuvinha aí, mas o público compareceu e a festa foi muito boa, teve muita gente e no próximo ano a gente espera que dê um pouco mais, com certeza o tempo vai ajudar, pode ter prêmios maiores ainda, né? Quem sabe um carro, dois, uma caminhonete. Então a organização está de parabéns, foi um sucesso. Parabéns aí aos ganhadores. Vou conversar agora com o Valtair, que continua aqui na CCTL, trabalhando quase que diuturnamente e acompanhando hoje mais um evento, né, Valtair? Um evento da promoção e hoje aqui o sorteio da 19ª edição aqui na CCTL, é isso? Correto, irmão Edson. Eu quero parabenizar a gestão do Paco, né, toda a diretoria que compôs esse último viênio. Quero parabenizar o Alexandre Lopes, todo o trabalho da Associação Comercial desde 1997, né? Então eu fico, assim, muito feliz de poder fazer parte desse momento também e sendo, assim, prestigiado pela comunidade de Buritis, a população aqui presente. E eu quero só agradecer e parabenizar também a TBN, que está fazendo cobertura de todos os eventos aí e passando essas mensagens positivas do município de Buritis, não só para a população local, mas para a população do mundo aí que tem acesso à TBN.